As quadrilhas aqui em João Pessoa, a Junina Urbano foi a grande campeã do Grupo B e a noite foi com muita emoção, as três melhores entre as oito que se apresentaram nos dois dias. Além da Urbana Junina, a Fazenda Lampião, além do Urbano Junina, a Fazenda Lampião que ficou em segundo e a Linda Flor do Sertão que conquistou o terceiro lugar. Subiram todos para o Grupo A, todas as equipes campeãs foram premiadas. Isso é bonito demais, vai Júlio na tela. Aí, eita, olha aí. Nesse clima, pode vir, pode vir pra cá, nesse clima. Nesse clima aqui, ó, ó. Eu vou falar com você aqui agora, você que tá assim, ó.